A energia, as situações, é a força que move os nossos corações. A terra precisa da chuva, a rosa precisa do escuro. Ninguém pode existir nesse mundo e ver o que fazer. Um amigo é uma joia tão rara, mas se encontra em qualquer lugar. É um tesouro guardado na alma de quem sabe amar. Na alegria quando é pra sorrir, na tristeza quando é pra chorar. O amigo é a força que leva você a lutar. Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Apesar de estarmos enlutecidos pela partida, o nosso amigo José Geraldo Bregunça, que durante quase três meses fez sua via sacra, combatendo um tumor no cérebro, um tumor que aparentemente venceu. Mas como na cruz de Cristo, a cruz não foi a palavra final, nós também acreditamos que não houve a palavra final. O nosso amigo Diácono José Geraldo Pum chegou a morar no céu agora. A gente... A gente costuma tentar entender os mistérios de Deus e a gente pensou até hoje não gravar, não vir pra rede social, não vir conversar. Mas a gente não pode parar. O Geraldo, o meu irmão Diácono, jamais ia querer isso da gente. E ele tinha uma marca que ninguém vai poder ter, que é o bom humor. Em tudo, ele tinha uma piada pronta, do jeito mineirei de ser. Eu, particularmente... Tive alguns momentos difíceis que o Diácono José Geraldo foi amigo-presença. Que uma coisa é ser amigo, outra coisa é ser presença, não é isso? Às vezes são muitos amigos, mas na hora da presença mesmo, nós temos poucas pessoas com quem podemos contar. Quando o meu velho pai se foi, uma sexta-feira, o Diácono José Geraldo, mesmo cheio de compromisso, mesmo cheio de obrigações, ele não me deu distância pra poder ir lá para levar uma palavra de conforto para dizer pra mim que era meu amigo que estava ao lado da família. Diante de tantos padres de Diáconos, diante de tantas pessoas que podiam ser amigo-presença nesse dia, ele... era um dia complicado para a Diocese, era um dia da Assembleia Diocesana, então imagine bem como é que fica, né? Ninguém não foi por maldade, às vezes a gente também tem que entender isso, né? Mas o Diácono Geraldo, ele não perdeu tempo. Esteve lá, foi... foi a diferença. E esse ano, quando eu tive Covid-19, diagnosticado, todos os dias ele ligou pra mim, de manhã, de tarde e à noite. E sempre... Sempre trazendo uma palavra de amizade, de conforto, de carinho, de afeto. Era o Geraldinho, como o Dom Cianos chama, né? O Geraldinho que... que tinha o seu bom humor, era... era um amigo fraterno que... ninguém vai ser igual. Eu não estou aqui fazendo uma live de áudio em nosso YouTube, em nosso Facebook, que depois será enviado para o WhatsApp. Para fazer média, não. Não precisa fazer média com o Geraldo. Acho que ninguém precisa fazer média com o Geraldo. O Geraldo que era meu amigo, que gostava de samba, de pagode, que uma vez nós desfilamos juntos na escola de samba aqui em Nova Iguaçu. O Geraldo que tomava sua cerveja e sempre com bom humor. o Geraldo que era o diácono que escutava e ouvia e tinha uma palavra fraterna para nos iluminar. O Geraldo que gostava de uma boa piada, de um bom caos, que pela manhã mandava bom dia no message e mandava as piadas no Facebook e aqui no WhatsApp. Resumindo a história. O Geraldo que era humano, plenamente humano, mas revelava uma santidade de Deus que ninguém vai revelar igual. Ninguém vai revelar igual. Eu acho que a minha lágrima hoje, a lágrima dos amigos, não é a lágrima do não poder ter feito. Tivemos uma equipe, nesses dias que ele esteve internado, uma equipe enorme de evangélicos, católicos, pessoas sem religião, que por amizade ao diácono José Geraldo se fez presente no Hospital da Posse. Foi uma via sacra. Uma das coisas que o Geraldo fez, e eu vou falar aqui, peço a minha amiga Luciana para contar para vocês, ele, na última vez que, uma das vezes que a Luciana, que é a igreja Batista, a Luciana, que tem um amor profundo de filha para com o diácono José Geraldo, ele pediu para rezar a oração de São Sebastião. Ele já estava, ele nem era devorção a São Sebastião, mas ele queria a oração de São Sebastião. E aí, a Luciana Batista, fazer o quê, né? A Luciana, atendendo o pedido daquele pai, amigo dela, puxou no Google e rezou com ele a ação de São Sebastião. É uma das piadas, o Geraldo foi ter, o Geraldo até na hora da doença, ele corta o sacanhar, gente. E aí, eu falando com ele, ela falando comigo, e depois de rezar a São Sebastião, o Geraldo ainda quis que ela rezasse a Ave Maria. Nós percebemos, nessa minha amiga, nossa amiga, amiga do diácono Geraldo, o amor tão grande que ela rezou a São Sebastião, mesmo sendo Batista, e rezou também a Ave Maria. Percebe bem como que ele marcou nossas vidas. Como ele marcou. Como ele marcou a nossa caminhada aqui. Uma das coisas que ele fazia pela manhã, e ele sempre engarra pra mim, comentava, é as minhas lives. Ele falou, ó, hoje você falou coisa que tinha nada a ver. Ó, isso aqui, não concordo, não. A gente passou por essa experiência, né? E às vezes que eu botava o evangelho, às vezes, só para os amigos, ele mandava comentário, pesquise aí. Ele dizia, ó, isso é só para os amigos? Por favor, coloque aí público pra mim poder compartilhar. Eu também quero compartilhar a palavra da salvação. O meu amigo José Geraldo, nosso amigo diácono José Geraldo, ele tem, ele deixa um vazio muito grande. Mas para quem envolveu com ele, para quem soube experimentar a amizade dele, vai carregar uma lembrança maravilhosa de tudo que ele foi em nossas vidas. Eu podia hoje falar do Bolsonaro também, outro, que descia o cacete do Bolsonaro. Eu e ele começávamos sobre todos esses assuntos. E aí, eu podia hoje falar lá da Frua de Lis, com os casos complicados. Eu podia entrar lá no caso do padre Robson, né? Cada vez mais a matéria é complicada. Eu sempre falo para deixar essas coisas assim. Ou ainda podia falar sobre o governador interino do Rio de Janeiro, né? Agora, como é que é, guardiões do Crivella. Mas todos esses assuntos são irrelevantes. Também hoje a gente pode celebrar os dois anos da chegada de Dom Gilson Andrade em nossa querida José Nova Iguaçu. Mas nada disso, desculpem, não é insignificante. Mas não é tão importante como fazer homenagem a esse nosso amigo. Então, lembram a todos e a todas que hoje, às 13 horas, vai começar o nosso funeral ao amigo José Geraldo. Vai ser na Catedral de Santo Antônio, aqui em Nova Iguaçu. Também, às 15 horas, hora da misericórdia, Dom Gilson Andrade, nosso bispo de Ocesano, irá presidir a missa, a exéquias, né? Do nosso irmão Diácono José Geraldo Bregunce. E a proposta é que, às 16 horas, 16h30, ele seja sepultado aqui no cemitério de Nova Iguaçu. Mas, como eu disse no início dessa nossa live, a morte não é o fim. Como a cruz não foi o fim do Evangelho, a gente tem aí a cruz, a morte não é o fim. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe. Que a gente possa sentir saudade, sim. Poder contar as piadas que ele contava. Lembrar das histórias que ele viveu com a gente. Mas, uma certeza, eu tenho. Ele está muito bem. Um homem bom como ele foi e como ele é, que ele não deixou de ser, está do lado de Deus, contando suas piadas, fazendo um pouco de caso. E, como um bom irmão que ele foi, deve estar pedindo a Deus que perdoe nossos pecados, nossas falhas, alguns desvios de conduta que nós temos. E, certamente, ele vai nos ajudar a entender o mistério da vida um pouco mais. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Diácono José Geraldo, presente na caminhada. Muito bem, o Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 31, 37. O Evangelho de Mateus, olha que loucura, né? O Evangelho de Marcos. Eu ainda estou bêbado, eu acho, né? Deve ser a emoção. Lucas, capítulo 4, versículo 31 ao 37. Eu estou, assim, meio perdido no tempo. Mas, vamos nos encontrar. Lucas, capítulo 4, versículo 31 ao 37. O interessante é que a continuação do Evangelho de ontem. A gente volta a dizer. Passado, nós já lembramos do Evangelho de Mateus. Essas semanas, entramos no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 4, versículo 31 ao 37. Onde Jesus falou do projeto que ele veio para libertar, ele veio para curar, para dar vista aos cegos, para trazer o ano da graça a Israel. Hoje, ele começa a executar o projeto. A distância entre Nazaré e Cafanaú é uma distância, assim, curta, né? Por isso, Jesus, hoje, ele está aqui em Cafanaú. Ele estava em Nazaré ontem. Ele estava em Cafanaú. Daqui, vamos dizer, daqui a Comendor Soares. Vamos dar um exemplo assim, né? E aí, eu estou em Nova Iguaçu, tá? Viu, povo? Então, você está aí em São Paulo, na Bahia, na Paraíba. Os amigos nos escutam até da Itália. Não. Comendor Soares é aqui em Nova Iguaçu. É a distância mais ou menos essa. A distância entre Nazaré e Cafanaú é uma distância, assim, mais ou menos, curta. E, nesse momento, Jesus começa a fazer o seu ministério. E, nesse ministério, ele... O primeiro debate dele, o primeiro debate dele é com um processo. O interessante é que... Uma das coisas interessantes é que Jesus não tem bate-papo com o capeta. O interessante é que você pega as igrejas evangélicas, não todas, né? Tem igrejas sérias. Igrejas que... Que costumam ficar entrevistando o demônio. Por que você veio? O que você está fazendo? Jesus, ele deixa bem claro que não tem conversa com esse tipo de situação. O cristão, ele não pode ter acordo com o capeta, ele não pode ter acordo com o demônio. E, ainda mais, Jesus, nesse evangelho, ele traz para nós uma certeza. O inimigo de Deus sabe quem é Deus. Por isso, no versículo 34, o autor sagrado coloca lá a pergunta que o demônio faz. O que tem a ver conosco Jesus de Nazaré? E Jesus, ele deixa bem claro, e ele deixa bem claro o inimigo de Deus. Quem é Jesus? Sei que tu és o santo de Deus. O interessante é que Jesus fala assim, olha, puxa saco, não, cala a boca, mete o pé. O evangelho de Jesus hoje traz para nós aquilo que tem que ser feito. Nós, cristãos, em ano de eleição, em ano de caminhada, em ano de evangelho, ano de boa nova, em ano de anunciarmos o evangelho, nós devemos ter bem claro. O cristão não pode ter comunhão com as trevas. o evangelho que nós seguimos é o evangelho que envolve tudo, no sentido de evitar ter esse encontro, essa conversa assim, ao pé do ouvido, com o inimigo de Deus. Alguns grupos protestantes, não todos, temos protestantes sérios, você pode ver até, haver na televisão, a pergunta que se faz, você vai de onde? Vai para onde? E, nesse sentido, nesse sentido, o evangelista Lucas deixa bem clara a situação. Não tem história não, meu filho, mete o pé. E ainda olhando, para esse sentido, que o evangelho de hoje, aqui o que a gente aprende na leitura bíblica, texto, contexto e pretexto. Texto, contexto e pretexto. O texto, contexto e pretexto, primeiro traz Jesus dizendo que ele veio para anunciar a graça do Senhor. E hoje ele está começando a fazer essa graça. Por isso, o evangelista Lucas, ele traz para nós essa novidade. a novidade dizendo que não tem como ter uma atitude libertadora fazendo em comunhão com o Cléber. Por isso, esse choque, por isso, nossa obrigação de ter um encontro com Deus, um encontro verdadeiro, aonde a libertação é algo necessário. uma das coisas que nós temos às vezes em nossas vidas, que nós acreditamos que por sermos cristãos e por estarmos na comunidade, estamos muito mais protegidos e garantidos do que outros. Nós estamos chamados a trazer para a nossa vida a luz plena do Cristo, a luz plena do ressuscitado. Os dons de Jesus, especialmente, o dom do seu Espírito, traz para nós uma certeza. Somos chamados a fazer obras semelhantes, a não ter comunhão de estarmos nessa situação de vida. Que possamos nós também cristãos ser solidários com todos aqueles que estão tombando vítimas da Covid-19, mais de 120 mil pessoas, sermos solidários com essas famílias, também nós somos agradecidos aos agentes da saúde que colocam suas vidas em risco servindo nas diversas realidades. Deus nos ajude, nos abençoe. Obrigado a você pela amizade, pelo carinho. Rezemos hoje na intenção e sufragio da alma do Diácono José Geraldo e também das vítimas da Covid-19. Já com José Geraldo veio a óbito devido a um tumor no cérebro. Deus nos ajude, nos abençoe. São exatamente oito e trinta e dois. Obrigado a você pela amizade, pelo carinho. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia. Somos amigos para valer o Deus da vida até correr e quem se liga pode crer. Somos amigos sou seu amigo para valer a vida.